A frase do dia é essa, nunca troque seu animal por mulher nenhuma do mundo, porque tenho a certeza que você nunca vai acordar de manhã e escutar do seu carralo, eu já não lia mais. Minha família estava perguntando onde é que eu botei o meu 600 reais, aí eu mostrei só a foto. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, nem tudo que você perde é de fato um prejuízo, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, o meu, o seu caminho não são muito diferentes, tem espinho. Eu tenho a ceia e o... Ela está pegando, ó. Chama! Chama, Leozinho! Ela está escapando, que era batida, ó. Ele é um link do pão. Ele é um link do pão. Mas, ele é um link do pão. Tchau, tchau.